Fala galera, esse é o Nerdice Narrativa. Sem enrolação, bora conferir 10 filmaços pra ver de graça no YouTube. Link para os filmes disponível no comentário fixado. Número 1. Corrente do mal. A jovem e despreocupada Jay leva uma vida tranquila entre escola, paqueras e passeios no labo. No entanto, após uma transa, o garoto com quem ela passou a noite lhe explica que ele carregava no corpo uma força maligna, transmissível às pessoas apenas pelo sexo. Agora, enquanto vive o dilema de carregar a sina ou passar lá adiante, Jay começa a ser perseguida por figuras estranhas que tentam matá-la e não são vistas por mais ninguém. Número 2. Os treze pecados. Endividado, Elliot concorda em participar de um jogo que promete muito dinheiro caso consiga cumprir treze tarefas. Porém, ele irá perceber que à medida que as completa, mais desagradáveis e extremas elas ficam. Número 3. Tudo por um sonho. Aos oito anos de idade, Jay quase morreu afogado. O menino foi salvo por um vizinho que acabou se tornando seu mentor no surf. Aos dezesseis, Jay conhece as mitológicas zonas gigantes de Mavericks e treina pesado para poder enfrentá-las. Número 4. O duplo. Simon é um homem tímido, fadado a uma existência solitária em um mundo indiferente. O rapaz parece impotente para melhorar a vida. É invisível no trabalho, desdenhado pela família e ignorado pela mulher dos seus sonhos. A chegada de um novo colega apenas piora a situação. James é fisicamente idêntico a Simon, mas as personalidades não poderiam ser mais diferentes. O novato é confiante, carismático e, aos poucos, tomou controle da vida de Simon. Número 5. A garota morta. O assassinato de uma jovem fugitiva conecta um grupo de mulheres desconhecidas. A solitária Arden descobre o corpo. Lea, uma estudante de ciência forense, pensa que a vítima pode ser sua irmã desaparecida. Mellora chega a Los Angeles para analisar os últimos dias na vida de sua filha, enquanto Ruth faz uma descoberta perturbadora no depósito em que ela e o seu marido trimistram. Número 6. Coração valente. A história de um herói escocês do século XIII, chamado William Wallace, que lidera seus conterrâneos contra o monarca inglês Edward I, após ter sofrido uma tragédia pessoal causada pelos soldados ingleses. O exército amador de Wallace foi maior que o exército da Inglaterra. Número 7. O jogo da imitação. Em 1939, a recém-criada agência de inteligência britânica recruta Alan Turing, um aluno da Universidade de Cambridge, para entender códigos nazistas, incluindo o Enigma, que criptógrafos acreditam ser inquebrável. A equipe de Turing analisa as mensagens do Enigma, enquanto ele constrói uma máquina para decifrá-las. Após desvendar as codificações, Turing se torna um herói. Porém, em 1952, autoridades revelam a sua homossexualidade e a vida dele vira um pesadelo. Número 8. Upgrade. No futuro próximo, a tecnologia controla quase todos os aspectos da vida. Mas quando Gray, um tecnofóbico, tem o seu mundo virado de cabeça para baixo, sua única esperança de vingança é um implante experimental de chips de computador chamado Steam. Número 9. Fuga. Após a peste negra, uma família busca um lugar para viver, mas é atacada e assassinada por um grupo de bandidos na montanha. Uma jovem de 19 anos é capturada no ataque, porém, seu destino é pior do que a morte, e fugir é sua única salvação. Número 10. Versões de um crime. Um adolescente é acusado de assassinar o pai rico. Um advogado é encarregado de defendê-lo no tribunal e revelar a verdade por trás do crime. À medida que investiga, descobre que a mãe do garoto está ocultando diversos fatos essenciais ao caso. Curtiu o conteúdo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sou o Pablo Zorzi, esse é o Nerdice Narrativa e até a próxima!